Olá a todos! A Federação Nacional dos Petroleiros apoia a greve dos caminhoneiros. Mas é importante esclarecer à população por que os combustíveis no Brasil estão tão altos. E para isso precisamos remeter à política do governo Temer, que em 2016 lançou um decreto aonde abriu o mercado, abriu o mercado da importação de combustível. Ao mesmo tempo, o seu Pedro Parente, o presidente que está privatizando a Petrobras na tal política de venda de ativos, ele começou a reduzir a carga, reduzir a produção de combustível nas entidades aqui no Brasil. Hoje, a capacidade de refino do Brasil, a capacidade de produção de combustível está apenas em 70%. 30% abriu para a importação de combustível. Com isso, seu Pedro Parente passou a adotar a política de preço internacional. Política é essa que só favorece as empresas que exploram o mercado interno e os investidores da Petrobras, porque a Petrobras mantém o seu lucro. Esse é só uma amostra do que é privatizar os nossos recursos, do que é privatizar a Petrobras. Com a privatização da Petrobras, o governo não pode mais interferir no preço. Quem produz, que oferta para o mercado a um preço que acha melhor. E a política de preço sempre vai ser o preço do mercado internacional. Porque se o mercado internacional está mais atrativo a menos, vão exportar e vão desabastecer o nosso mercado. A população precisa estar ciente que privatizar a Petrobras faz mal para eles. Hoje, para você ter uma certeza e uma analogia do que é privatizar a Petrobras, o tanto que isso vai ser danoso à nossa economia, hoje poderíamos estar, pois somos um dos maiores produtores do petróleo do mundo, poderíamos estar usando essa produção para refinar, produzir combustível e ter combustível mais baixo no mercado. Com o combustível mais baixo, fomentaríamos a economia, tanto regional como a economia nacional, desenvolvendo o país e diminuindo o índice de desemprego. Para ficar mais claro ainda, uma analogia que fazemos é a questão dos planos de saúde, ou seja, a saúde. Boa parte do mundo da saúde é privatizada. As pessoas morrem sem atendimento médico. No Brasil, nós temos a Previdência Social, que garante saúde, bem como a aposentadoria digna. E o governo Temer tentou fazer a reforma da Previdência justamente para abrir esse mercado para a exploração do setor privado. Hoje, o plano de saúde privada do Brasil já são caros, como são caros no mundo. Então, as riquezas de um país têm que ser exploradas e revertidas para uma dignidade da população. E dignidade é ter saúde, ter educação digna. Mas, para isso, também precisa fomentar a economia. A política adotada pelo governo Temer, a política adotada pelo setor parente, que está privatizando a Petrobras, só favorece o setor privado, só favorece os empresários que estouram o setor e só favorece os investidores. É essa riqueza que nunca mais vai ser revertida para o país quando a Petrobras for privatizada. Então, a culpa dos preços altos dos combustíveis tem nome. Governo Temer e Pedro Parente.